A primeira leitura é do 1º de Samuel, capítulo 1, versículos do 24 ao 28. Leitura do 1º livro de Samuel. Naqueles dias, Ana, logo que desmamou, levou consigo Samuel à casa do Senhor em Silo. E mais um novilho de 3 anos, 3 arrobas de farinha e um odre de vinho. O menino, porém, era ainda uma criança. Depois de sacrificarem o novilho, apresentaram o menino a ele. E Ana disse-lhe, ouve, meu Senhor, por tua vida, eu sou a mulher que esteve aqui orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino, por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica. Portanto, eu também o ofereço ao Senhor, a fim de que só a ele sirva em todos os dias da sua vida. O salmo responsorial é do 1º de Samuel, capítulo 2, versículos do 1 ao 8. Exulta no Senhor, meu coração, e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéreo, mas a mãe de muitos filhos definhou. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor que faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. O Senhor ergue do pó o homem fraco e do lixo em retira o indigente, para fazermos assentar-se com os nobres num lugar de muita honra e distinção. O Evangelho é de Lucas, capítulo 1, versículos do 46 ao 56. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. E mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. A reflexão é de São Gregório Como tinha prometido a nossos pais Maria disse então A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. A Virgem ultrapassa a perfeição do patriarca e confirma a aliança que Deus estabeleceu com Abraão ao dizer É o canto desta profecia que a Santa Mãe dirige a Deus Quando me diz A minha alma glorifica o Senhor O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas Santo é o seu nome Ao querer, ao querer que eu fosse a Mãe de Deus, em preservou a minha virgindade, no meu seio, recapitou-se, para ser santificada a plenitude de todas as gerações, pois em abençoou todas as idades, homens, mulheres, jovens, crianças e idosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes Os humildes, os povos pagãos, que estavam famintos de justiça, foram exaltados Ao tornarem visível a sua humildade e a sua fome de Deus, solicitando a palavra de Deus, como a Cananeia pediu as migalhas E eles ficaram saciados com as riquezas contidas nos mistérios divinos Pois Jesus Cristo, nosso Deus, distribuiu todo o lote dos favores divinos aos pagãos Aconeu a Israel, seu servo, não um Israel qualquer, mas o seu filho, cujo elevado nascimento ele honra Por isso, a Mãe de Deus chama a este povo, seu filho e seu herdeiro Ao ver este povo esgotado pela letra, extenuado pela lei Ele chamou a sua graça Ao dar este nome a Israel, ergueu-o, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre Essas palavras são o resumo de todo o mistério da nossa salvação Querendo salvar a humanidade e selar a aliança estabelecida com os nossos pais Jesus Cristo inclinou os céus e desceu Manifestando-se a nós, colocando-se ao nosso alcance Para que o pudéssemos ver, tocar e ouvir falar Não, 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 não